Olá gente! Como vocês sabem, a Jojo Toddynho fez uma cirurgia bariátrica. O pessoal tanto falou nas redes sociais, tanto falou, tanto falou que ela fez. Mas ela disse que não fez por causa das críticas, e sim porque ela quis fazer mesmo um bem pra ela. E agora que ela fez a cirurgia bariátrica, já perdeu mais de 50 quilos. O pessoal está indo nas redes sociais dela, dizer que ela está emagrecendo porque ela é rica e tem muito dinheiro. Mas ela ficou indignada e disse que não sabe o que o pessoal quer. Mas ela disse que não está nem aí. Já se vê aqui a foto de antes, quando ela era bem obesa. E já vemos a diferença nessas outras duas fotos que estão aparecendo aqui. Emagreceu muito, viu? Tchau gente! Se inscreve aí, deixa aquele like pra nos ajudar.